Como configurar a autenticação de dois fatores no SmartPass? O Google 2FA é o principal método de autenticação de dois fatores no SmartPass. Este é um método conveniente de autenticação e atende aos padrões internacionais de segurança. O Google 2FA, habilitado, é um pré-requisito para fazer um pay-out em nossos produtos. Neste guia, vamos entender como habilitar o Google 2FA como um método de autenticação de dois fatores. Então, vá para o SmartPass e, logo em seguida, vá para a seção Security. Baixe o Google Authenticator no seu celular. Você precisa digitalizar o QR Code no lado direito da tela, utilizando o aplicativo instalado para iniciar o autenticador. Para fazer isso, acesse o aplicativo. Na primeira tela, clique no botão Get Started. Em seguida, na janela que se abre, selecione Scan a QR Code. Digitalize o QR Code na página de ativação e clique no botão Continue. Logo após isso, o seu celular exibirá uma linha com uma senha de uso único no aplicativo Google Authenticator, que é atualizado constantemente. Um timer de funcionamento do código é mostrado à direita do código na forma de um gráfico de pizza. Digite uma senha de uso único na página de confirmação do 2FA. Pronto, você habilitou o Google 2FA. Observe que somente você tem acesso ao QR Code na página de ativação. Não mostre nem envie para ninguém. Se você precisar desativar a autenticação de dois fatores através do Google, por exemplo, ao trocar de telefone celular, entre em contato com o nosso serviço de suporte. Recomendamos que você não demore para habilitar o seu Google 2FA, pois sua segurança ao lidar com os produtos última depende exatamente disso.